Desistir gente, fazer a tatuagem, tomar a outra vez que a pessoa vai dizer bem assim Obrigada por ter me dizer gratidão, porque eu vou arrancar sua nega ré no dente, viu? Eu detesto quando ela diz gratidão, menina eu fico pra não viver Sim, que grata Obrigado, caceta Gratidão Obrigado por ter vindo aqui, gratidão Gratidão de que, menina? Cara fez o que? Coisa quando ela fala inglês Não, eu preciso de gratidão do meu lado, eu fico pra não viver Duas bolachas Ele disse, gosta de vocês, ela disse, gratidão E gratidão, menina? Obrigado, meu amor Gratidão Eu, hein, palhaça Mais doida é você, quem veio pra fazer a tatuagem Chegou na hora, ó, ecapou o gato Sim, que eu vim fazer uma pomba da paz, eu achei que a pomba da paz Tava em guerra comigo e não roubou Entendeu? Ele não foi em mim E ele levantou e disse, ó, tá bom, viu? Vou vim aqui pra vinda, aqui pra próxima semana Sim, mas a pessoa tem que tatuar, já é um negócio que você tem que pensar Eu vim num tumulto, achando que tava ótimo Chegou aí, ficou dois pardais, eu não gostei Não senti que combinou com o meu anjo, não Cadê o papel do estacionamento? Não, Danilo, que desculpa Então, acho que o menino é um E aí, perdeu o papel do estacionamento É, fica gravada aqui no estacionamento A lasqueira É isso aí? Ela perde toda vez Eu perdi, foi Danilo Não, tá aqui, tá aqui Ele deixou aqui Ele me entregou isso É isso aqui É isso aqui E não é aquele durinho, não? É esse mesmo Obrigada Gratidão, filha Olha, desça no carro Vem, vai Vou dar uma deitada no seu olho As vezes quando eu não digo gratidão Eu digo gratitude ou gratiluz Que é a mesma coisa dizer gratidão Olha, a pessoa me dizer um gratiluz Se ela me pega num dia ruim Sabe, a pessoa me joga um gratiluz assim, gratuitamente Ela nunca mais vai querer acender uma lâmpada em casa Gratitude Olha E teve uma época que ela inventou de ser emo, viu? Teve essa época Que ela botava franjona dela dura Assim Petrificava de gel E aí só vivia com uns casacão assim Eu dizer, gente E foi uma época Rápido Porque a Tamara nunca foi de ficar muito tempo Nas coisas que ela acreditava que era real Entendeu? Essa fase de emo dela Dura só o sol quente bater Quando ela viu que o sol quente bateu Que ela não ia aguentar Ficar com casaco preto no sol Fazenda louca No instante ela tava patriciando de novo Eu, hein? Que pessoal Mas sem característica Ah, é a fase do reggae Teve a fase do reggae Usando a kena e saindo assim Exatamente Até levar uma pista de uma menina do brega Que tomaram a saia dela E deram na cara dela com a kena No instante ela voltou a ser menina normal Eita E aí, o que é? Ah, é minha música Pelo amor de Deus Ela não é disso que você me estrava, né? É Vem, noiada desgraçada Ah, eu amo essa 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 noiada desgraçada